O melão é? Chamou a mulher filé pra um duelo? Pra quem acha que é uma roda de samba, não é uma roda de samba. É simplesmente uma roda de funk. E o que? Roda de samba todo mundo, né? Todo mundo conhece, né? Conhece, vai, agora roda de funk, meu. E olha quem tá aqui. Minhas amigas gostosas. Deixa eu dar um carinho. Adoro. Melão e filé. É muito linda, ela tira onda. Ela nasceu pra ser a primeira dama. O que você tá achando dessa ideia de roda de funk, meu? Ai, tu adora, cheio de homem, né? Sem vergonha. Eles estão sendo as rainhas aqui do evento. A bendita das frutas e filé no meio da rapaziada. Essa roda de funk, ela é muito famosa, né? Na internet. Eu já vi vários vídeos deles. A galera do funk que tá comparecendo em peso, cantando, mostrando seu trabalho. Foi que ele falou, tá dando oportunidade pra várias pessoas. Tanto da galera da antiga, se encontrar com a galera da nova geração. A gente procura sempre fazer uma música exaltando a mulher. Tentar falar, trazer coisas positivas pro nosso público, né, cara? Acho que só pornografia e o caramba. Vamos chamar as mulheres de rainha, de princesa, acho que elas gostam disso. A firma é milionária, dinheiro não é problema. Se tiver que gastar, nós gasta. E de mil numa noite, sem pena, é. Chega aqui, Miguelzinho. Senta aqui. Ele é o tchutchoco da turma. Miguelzinho agora que tá bombando na novela, né? Você esperava esse sucesso todo, baby? Não, não esperava. Mas isso aí é pra vocês perceberem que o funk tá renovado, ter essa oportunidade maravilhosa. Nossa, o funk é o funk do bem, o funk é a cultura, sim. E tamo nessa luta aí, a roda do funk. Vamos cair pra dentro do problema. Adoro. Esse é o aquecimento, é o mingau que tá lançando. Hoje na casa do Frank, olha como é que elas vêm. Vai, travando, 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 travando. Gente, olha que delícia o aparelho dele. Você agora tá em estúdio, né, que eu fiquei sabendo? Tô, tô em estúdio. Ontem eu fiquei até três e meia da manhã. Tô aqui virada praticamente. Tô num ritmo intenso aí com o novo empresário. Aqui tá pegando fogo, o clima tá quente. Essa é roda de funk. Tá calor, tá quente. Tá calor, tá quente. Essas minas quando dançam enlouquecem a minha mente. Tá calor, tá quente. Tá calor, tá quente. Essas minas quando dançam enlouquecem a minha mente. Onde é que você, 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 você vai voltar a cantar? Eu tô cantando já. Eu tô cantando também uma música agora um pouco melody. 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 Pra poder diversificar um pouco, né? Mas eu adoro ainda dançar, o batidão. Pra mim tá no song. Eu só quero ser feliz. Andar tranquilamente na favela onde eu nasci. É poder me orgulhar. E ter a consciência que o pobre tem que segurar. Ok, vem.